Carnaval chegando e muita gente vai em busca de aprender um pouco de samba e olha que um novo ritmo tem chamado a atenção, é o Zouk. Elegância e sutileza ao som de um bom samba de gafieira. Para essa turma com 20 alunos, as aulas ensinam muito mais do que novos passos. A dança ela se proporciona prazer, que é muito gostoso dançar e um condicionamento físico, ela te dá um aeróbico, ela te dá um desenvolvimento legal, físico e é bom no seu dia a dia. A dança que traz mais disposição é a mesma que também deixa as pessoas mais felizes. É o momento onde eu esqueço todos os problemas totalmente, largo tudo da porta para fora e aqui é um outro universo, é onde eu realmente sou muito feliz. Tem muitos benefícios dançar? Com certeza eu percebo mudança inclusive no meu corpo, no meu humor, eu fico muito mais contente, mais alegre. Se entregar a dança e se deixar sentir os benefícios, é assim que eles encaram cada aula. Da gafieira para outro ritmo, para quem não conhece é o Zouk. É muito bom pra quem quer se distrair do dia a dia, vir fazer aula de Zouk, porque o pessoal se distrai mesmo, se diverte, melhora o corpo, melhora o equilíbrio, melhora tudo, é muito bom. Aqui em Manaus não existem tantos lugares que dê para dançar o Zouk, mas os alunos dão um jeito de sempre praticar a dança. Nós costumamos nos reunir, a própria turma reúne em alguns locais, na casa de alguém ou então aqui na própria escola, para poder praticar o ritmo, porque é uma delícia dançar. Está faltando lugar em Manaus, né? Tem também quem utilize o ritmo para queimar umas calorias. Como eu malho, faço academia, puxando o peso, eu entrei para me dar uma queimada nas calorias, porque ajuda bastante. O prazer em dançar, estampado no rosto dos alunos, mostra que se entregar a um ritmo e entrar no clima do compasso faz diferença na vida dessas pessoas. Você viu aí que o nome é Zouk, não Zouk, como eu falei no início. Bom, há menos de um mês para o desfile das escolas de samba, os ateliês de fantasias correm contra o tempo. Quem vê o show que as escolas de samba fazem no desfile não sabe o trabalho que dá para pôr tudo em ordem. Por enquanto, o som que se ouve por aqui não tem nada a ver com samba. Neste barracão, todos são torcedores da escola e o trabalho não para. São 26 alas, milhares de fantasias, mas nem tudo está aqui, já que o segredo só pode ser desvendado na avenida. Aqui você só está encontrando as fantasias que estarão à venda para o desfile das alas. Corta, cola, costura, monta. E quando o trabalho é executado pela própria comunidade, é um diferencial. Graças a Deus, nós temos uma comunidade que nos ajuda, que participa, que vem. Trabalhar aqui é sempre gratificante mesmo, porque a gente não só trabalha, a gente vem com amor, deixa família, deixa filhos, netos, como eu deixo. São pelo menos 250 trabalhadores para deixar 2.600 fantasias prontas até o dia 14 de fevereiro, quando acontece o desfile em Manaus. Algumas escolas preferem contratar costureiras de fora da comunidade para poder fazer o serviço. É o caso, por exemplo, da dona Mariane, que é aqui da Cidade Nova. Ela foi contratada para fazer 4 alas, a ala das baianas e a bateria. Todas as fantasias já estão bem encaminhadas. Há quanto tempo que a senhora é contratada para fazer esse serviço, dona Mariane? Faz 3 anos que eu trabalho com eles e no momento a gente está com o mês que a gente está trabalhando. Desde dezembro e já está com o serviço bem adiantado. Desde dezembro a gente já está bem adiantado. O trabalho é puxado, mas compensa. Nessa época, até quem não tem muita experiência, arruma uma função. Para falar a verdade, eu pouco entendo essas coisas. Minha profissão é a minha motorista, mas como eu já sou aposentado, estou dando a força aqui para ela. Aos pouquinhos, o trabalho todo vai ganhando forma e brilho. E o resultado, já já, a gente vê no Sambódromo. Na BR-174, o principal saída por terra de Manaus, a chuva tem feito grandes buracos. Crateras foram abertas e levam até postes de energia. Um perigo a mais para os motoristas. A chuva diminui a visibilidade e exige mais atenção dos motoristas. Apesar do trecho entre Manaus e Presidente Figueiredo não ter buracos, a estrada oferece risco em alguns pontos nessa época do ano. Quem passa pela rodovia, muitas vezes, nem percebe o perigo. Mas em alguns trechos, crateras enormes foram abertas. A chuva contribuiu para isso. Aqui, um buraco se abriu e levou o poste de energia elétrica. A água da chuva escorre para onde não deveria. A fiação baixa é mais um perigo. Em outro ponto, o cano da rede de fibra ótica já está exposto e o buraco avança em direção ao asfalto. Quem mora por aqui teme ficar sem luz. Porque tem muita criança aqui, precisa de energia, fica bem três dias sem luz, sem energia pessoal. Ainda mais tem gente que tem taberna e estraga as coisas, né? Um dos grandes problemas da BR-174 são as erosões. Ano passado, um trecho da estrada chegou a desabar e ela ficou interditada. Uma ponte do exército foi improvisada até que o trabalho de recuperação fosse concluído. Apesar do risco, a imprudência dos motoristas é a principal causa de acidentes. É a ultrapassagem, que é muito estreita o asfalto. É perigoso, né? Quando a gente vem à noite, é perigoso. Mesmo com os radares de velocidade, muitos motoristas cometem abusos. A gente recomenda a redução da velocidade, né? Sempre observar o limite de velocidade da via. Antes de sair, revisar a questão de pneus, todos os equipamentos obrigatórios do veículo. Principalmente pneus nessa época de chuva. Este ano, já foram registrados dois acidentes graves. Sábado passado, o motorista de um caminhão bateu em um barranco. Ele ficou preso nas ferragens, foi retirado pelo corpo de bombeiros e sobreviveu. A polícia rodoviária é quem faz a fiscalização de trânsito. Já o DENIT é responsável pela manutenção da rodovia. Nossos engenheiros já fizeram todos os levantamentos necessários. Nós já licitamos, inclusive, um novo contrato de manutenção. Já tem empresa vencedora. Então, logo esse contrato seja assinado, nós vamos imediatamente mobilizar os equipamentos para executar esses serviços que, para nós, são tidos como prioritários. Por hoje é só. Você fica agora com imagens ao vivo da Arena da Amazônia, 17h45. Daqui a pouco tem Flamengo e Vasco. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho